Olá, hoje vamos fazer mais um trabalho com transportador. Esse vai ser um transportador de dois. Aqui eu estou com quatro pontos por quatro pontos e o furinho sempre na quinta agulha. Eu faço primeiro três carreiras de furinho, num sentido, sempre pra dentro. Agora, eu pego nessas outras quatro agulhas e transporto pra cá. Dois pontos, transporto. Dois pontos e transporto. As agulhas transportadas ficam em duas do centro. Elas não ficam sempre na mesma agulha, numa agulha só. Deixo quatro, transporto e transporto. Fácil de fazer, simples, mas o efeito que dá, muito bonito. Pode ser toda a peça feita assim, ou como eu fiz aqui, dando uma distância entre um desenho e outro. Repito novamente a receita de baixo. E novamente. E novamente. eu vou dar uma distância de oito carreiras mas poderia ser muitas mais e começo nova receita desse grupinho aqui é uma receita eu faço primeiro para dentro e depois no outro sentido então foram essas quatro agulhas que nós trabalhamos embaixo começo novamente por elas deixo quatro conto quatro pego as próximas e aí 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 eu faço quatro carreiras de distância entre uma e outra receita para ela ressaltar mais ainda quando eu desenho agora vou mudar a posição e aí 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 e novamente carreiras lisas e aí 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 um trabalho que não seja muito vazado aumenta a quantia de carreiras uma blusa de inverno por exemplo ou uma blusa de verão ou uma blusa de verão toda ela trabalhada ou somente a manga ou somente a parte do peito uma blusa em decote canoa por exemplo com essa parte toda desenhada na altura depois da cava fica lindo isso é um trabalho fácil de fazer em qualquer tipo de máquina usando apenas o transportador de dois certo? essa é a nossa ideia para hoje eu gostaria de agradecer a alguns inscritos que sempre contribuem no canal que sempre mandam recados e eu gostaria de dar um abraço especial na Maria Aparecida, na Sandra Helena, na Rosa, na Verônica, na Elisabeth, na Ivani413, eu acho que esse é o número do canal dela na Raquel, na Delma, na Susana, Lúcia, Silene, Kátia, Tere, Elnia, Nathalie, Maria Leiton, Soraya, Norci, Núbia, Joelma, Mariana, Marina, Miriam são algumas das inscritas para hoje que eu gostaria de mandar um abraço especial sempre tem uma palavra gentil, sempre tem um comentário que agradece o canal e isso eu fico muito feliz próximo vídeo, mais inscritas nossa ideia para hoje é essa bom trabalho